Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa. Nesta terça-feira, o ministro, presidente da mais alta corte do país, defendeu o bloqueio das redes sociais que descumpram ordens judiciais. Foi em uma entrevista ao portal Metrópolis. Ele disse que qualquer plataforma de rede social que descumpra ordens judiciais deve ser impedida de operar no Brasil, o que pode ser considerado um aviso aos usuários da rede X de que a plataforma sairá de circulação em breve. Se, com os representantes da empresa em território nacional, a plataforma não quis atender às exigências de ofício do ministro Alexandre de Moraes, agora, sem ninguém mais no país, é que não vai mesmo aceitar as exigências. Então, levando-se em consideração o que foi revelado pelo ministro Barroso, o fim do ex está mesmo próximo. Vale dizer que o ministro está correto em sua argumentação. Sim, está. Uma ordem judicial tem de ser respeitada mesmo. E aquelas empresas que não respeitam devem prestar contas de seus atos. Mas a pergunta que fica é a seguinte. Acatar até mesmo as ordens que consideram ilegais, como a de censurar perfis na plataforma, sendo que a Constituição, que é o conjunto das leis que regem todas as normas, diz o contrário? Nos parece que essa gente do ex respondeu isso, de estar bem confusa no procedimento, sendo que juridicamente houve uma insegurança. E a plataforma publicou o ofício mostrando que, supostamente, a plataforma alegava, ou seja, uma confusão de procedimentos que batem de frente e diretamente com o que manda a Constituição. O ex, como foi publicado, não concordava em censurar as contas e perfis de usuários por estar em perfeita compliance, em acordo com as leis americanas que obrigam as empresas dos Estados Unidos a respeitarem a Constituição dos países em que atuam. E a Constituição brasileira diz que a censura não é permitida em hipótese nenhuma. Será que cabe interpretação jurídica para esse artigo da Constituição? E o que a plataforma divulgou foi um ofício complicado demais de se interpretar. As investigações em questão, trazidas à tona pela Folha de São Paulo, ao longo da última semana, mostram que o ministro teria solicitado informações à Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação fora do rito processual estabelecido. Especialistas ouvidos pelo nosso canal atestam que o rito é completamente equivocado, cabendo à parte interessada fazer uso das leis que já estão em vigência no país e não ultrapassando os limites constitucionais. Proibir ou bloquear redes sociais por conteúdo postado pelos usuários não condiz com as normas constituídas, em função de se tratar de censura prévia. Uma tentativa de calar aquele que ainda nem cometeu uma ilicitude. Mas o objetivo, segundo os especialistas em direito digital, não é obrigar as redes a se submeterem às leis do país, porque isso elas já fazem. O que essas autoridades desejam mesmo, de fato, é aumentar o controle sobre os adversários, para que esses não ofereçam riscos aos seus projetos de governança eterna. É isso que acontece nos países de regime, digamos, desagradáveis, como referido pelo presidente Lula ao governo de Nicolás Maduro. Lá, Maduro mandou suspender o ex-WhatsApp e o que mais estivesse ali oferecendo resistência às suas ideias de controle. É assim na China, na Coreia do Norte, em Cuba, na Nicarágua, no Oriente Médio, e é assim também que a coisa começa a ficar. No Brasil, os brasileiros estão no caminho certo para chegar onde os cidadãos desses países mencionados chegaram. Começa assim. E esse é o primeiro passo.